A CIDADE NO BRASIL A única 25 anos de guerra, Marcus Bouchercia Almeida é o campeão mundial 6. Ele se preparou por toda a sua vida, em busca desse momento. E essa é a sua chance de se tornar o maior campeão de todos os tempos. Estamos nas quartas de final e tudo está em jogo para a Buchecha. Buchecha, on top, opens up his guard. Puta que pariu, ele se machucou. It's his knee. Ah, he just rolled his knee and you can... A Buchecha, on top, opens up his head. A long time of recovery, finally, Marcos Almeida Buchecha, is taking the world to the world of the world championship. After 8.12, Marc Leedas, Marcos Almeida is back on the mat. He's done it, he has done it. Buchecha is the new world champion. Kill! Kill! No, no... No, no... No, no! No, no! I have nothing to do, I have nothing to have it! I am not going to do anything I have to do with it. Jennifer, I am not going to take a chance.